Um grupo de voluntários do Recife tem aliviado a dor de pacientes que lutam contra o câncer. O projeto tem um nome que explica tudo, amor que cura. Hoje a visita foi no Hospital das Clínicas, na cidade universitária. Já diz o ditado, quem canta seus males espanta e quem dança também. No meio de uma sessão de quimioterapia, Severino levantou da cadeira e entrou no ritmo. Essa animação foi proporcionada pelos voluntários de um projeto que vem fazendo a diferença para pacientes em tratamento contra o câncer. No Hospital das Clínicas, no Recife, eles receberam, além da medicação, uma boa dose de entusiasmo. Um nódulo no pulmão não diminuiu o alto astral do Sr. Gildo. Bom demais, meu. É um astral lá em cima. Eu venço tudo o que vem na minha vida. E agora hoje vendo o som, muita criança bonita e fico alegre e contente. É receber um presente e abrir um sorriso. Para a gente pode não parecer muito, mas esse Cleide sabe o valor que uma simples pulseira pode ter. Eu amei o presente. Está sentindo mais bonita agora, né? É, sentindo mais para cima. Levanta o autoestima, né? Porque assim, quando a gente descobre um tipo como essa doença, o câncer, muito perde até a vontade de viver, né? A luta contra o câncer pode levar anos ou a vida inteira. É o caso de Dona Almerina, que já venceu um tumor na mama. No entanto, ainda realiza sessões de quimioterapia. Para ela, um apoio assim é fundamental. Eu achei muito importante deles lembrar da gente. Porque é tão importante, porque tem gente que chega aqui com a primeira vez, aí fica super sensível. Então, para ele ver que tem gente que se preocupa com a gente. Aos 69 anos, Dona Maria Luíza descobriu um tipo de leucemia. E há três meses, iniciou a busca pela cura. Ela agradeceu as pessoas que dedicam tempo para trazer amor a quem tanto precisa. A gente se sente assim muito para baixo, tá entendendo? Então, vem essas pessoas assim, hoje para mim eu vou sair daqui, eu acho que eu vou melhorar muito. O projeto surgiu nos Estados Unidos e há quatro anos chegou aqui no Recife através desse grupo que realiza visitas em vários hospitais, com música, presentes e carinho. Alguém aí tem dúvidas de que o amor cura? O amor cura e a gente acredita. Todos que participam do projeto hoje, acreditamos no amor. É por isso que a gente está aqui. De tocar na mão, de abraçar, de trazer palavras que fortaleçam esse momento que a gente sabe que é bem difícil para o paciente. A gente precisa muito, uma corrente bem maior. Então, quem quiser vai ser muito bem-vindo. Já fiz de tudo para mudar meu interesse. Já revirei a minha vida pela vez. Se eu, por Deus, nunca me fez você mais não. Eu também acredito que o amor cura e quem quiser ser voluntário ou fazer alguma doação para ajudar esse projeto tão bacana pode entrar em contato pelo telefone 3421 4747, falar com Vera. Obrigada. Obrigada.